MÚSICA Fala rapaziada, tudo lá com vocês? E aí, Gendra aqui, e hoje tem que ir pra mais um canal e mais um vídeo de Stigma Champions Exatamente, cara, assim, ontem não saiu o vídeo, novamente Desculpa, mas é bom, pessoal Hoje tem que ir pra mais um vídeo dele no canal Hoje eu vou tá liberando dois códigos pra vocês Que eu tenho certeza que vocês vão gostar, né De diamante roxo e vermelho Que pra mim, pelo menos, são os que o pessoal mais vai utilizar, né Principalmente, eu, pelo menos, acho que talvez seja o amarelo Mas, fica aí na questão de vocês Mas, pessoal, hoje tem esses códigos pra vocês Os códigos, aliás, estão na descrição do vídeo, como sempre Só basta pegar aí, beleza? E, bom, pessoal, hoje eu queria mostrar também um negócio pra vocês Antes de tudo isso Ah, e lembrando, pessoal, se você gostar do vídeo Tente dar o seu like Porque quanto mais like, quer dizer que você gostou do vídeo Que você quer mais Então, dá aí, se possível E fora isso, se inscreva também, se possível também Lembrando, nada, isso é obrigatório Porém, sempre apoia o canal A escolher conteúdos e etc, beleza? Mas, bora lá, pessoal Tá falando um negócio que eu, sinceramente, tô muito feliz Porque quando esse jogo lançou Eu já sabia Eu não vou conseguir jogar esse jogo muito Porque os meus pesquisadores vão estar fracos Eu não vou conseguir diamante muito fácil E, bom, depois de um tempo, né Depois de pegar alguns códigos Eu finalmente consegui transformações Que dá pra jogar, pelo menos, né Que é o quê? Eu consegui o Stickman Goku, né Que, pra vocês No caso, eu peguei o Super Saiyan 2 Que eu me lembro, é? Ah, é o Super Saiyan 2 Esse aqui E eu tenho também o Goku Black Super Saiyan Zero, né Eu tenho o Goku Black na sua forma normal Eu vou usar ele, obviamente, né Mas, bora lá A agenda, porque eu tenho evoluí o Goku pro Super Saiyan 2 E não o Goku Black pro Super Saiyan 1 e 2 Porque eu sempre gostei muito de upar personagens assim Tentando deixar bem equilibrado Mesmo que, né A agenda, mas tu precisa de um personagem mais forte pra upar Ah, eu sei disso, pessoal Mas, sei lá É de escolha minha mesmo Mas, bom Eu consegui comprar finalmente E, provavelmente, amanhã ou hoje mesmo Eu vou estar criando uma sala De estar avisando a Senna E tudo lá na comunidade, beleza? Então, vê se fica ligado Eu vou tentar utilizar os stories do canal mais Porque eu notei que muita gente vê lá Comenta E, comenta não Mas eles vêem mesmo E isso é bem legal Como vocês viram Últimos stories e tal Que o YouTube deu uma bugada Se você quiser ver, ainda tá lá Então, bom É isso O aviso que eu queria dar mais pra vocês, beleza? Lembrando, pessoal Só pra lembrar mesmo Amanhã, provavelmente, vai estar saindo o vídeo De YouGov for the Memories Então, fica ligado no canal Pra ver o quarto episódio Se eu não me engano, beleza? Então, é isso Muito obrigado Você viu os avisos até aqui Valeu mesmo E, claro Deixa o seu like aí Se quiser mais diamante, beleza? Tamo junto Até o próximo canal O vídeo quase todo dia Tamo junto Valeu, falou E... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho